Música Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicito ao deputado Garibaldi Mendonça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Propositura. Projeto de lei complementar 25 barra 2024, autoria do Ministério Público. Projeto de lei complementar número 27 barra 2024, autoria Tribunal de Contas. E projeto de lei 318 barra 2024, autoria Poder Judiciário. Feito a leitura, senhor presidente. Ainda no pequeno expediente com a palavra adeptada ali na Brasil. Está se arrumando. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Garibaldi Mendonça. Bom dia, Luciano Pimentel. Começando a última semana da semana. Mais um esvaziado. Próxima semana serão só dois dias, não é, presidente? Na terça e quarta, justamente por causa desse período eleitoral. Mas vamos continuar aqui as nossas atividades. desejar um bom dia aos funcionários, a ex-deputada Goretti Reis, que está aqui hoje presente no nosso plenário. Um bom dia aos funcionários, também funcionários, pessoal da TV Alese, da agência de notícias, pessoal da imprensa, pessoal que vieram hoje aqui para manifestar sobre um discurso de ódio transfóbico, na verdade, porque estava se referindo a uma pessoa trans. Tem a ver com transfobia, sobre o desrespeito às mulheres, misoginia, machismo. Então, é muito importante a participação da população sergipana em todas as ações que diz respeito a qualquer comportamento discriminatório, principalmente vindo de uma pessoa que influencia outras pessoas usando a comunicação. para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão, vou fazer minha descrição. Sou uma mulher trans, cor de pele branca, estou com um macacão lilás, uma mistura de lilás com roxo, um cinto amarelo, um colar de renda irlandesa de várias cores, azul, 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 amarelo, marrom, vermelho, laranja, brincos também coloridos e cabelos de franjinha estilo Chanel. Bom, senhor presidente, hoje, além de me solidarizar com todas as pessoas de lagarto que estão sofrendo nesse período de eleição, por causa de discurso de ódio propagado por um profissional de comunicação que, na minha visão, não é um profissional, é uma pessoa que se utiliza de um trabalho para causar sensacionalismo. Por isso que eu nem cito, nem coloco nas minhas redes sociais, propago esse discurso, porque, infelizmente, são discursos bolsonaristas, presidente, é que ele se utiliza do sensacionalismo para dar visibilidade. Foi dessa forma que o Brasil elegeu um fascista, porque ele se utiliza de perseguição, de discurso de ódio. Tem mais dois minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. Para ter visibilidade, para ter like, mas quero dizer, novamente, ontem eu fiz o meu discurso indignada, que a nossa assessoria jurídica está acionando tanto o Ministério Público, entrando com a ação, e também acionando o Sindicato do Radialista, já que é um radialista, porque essas condutas não podem acontecer jamais, principalmente em nenhum período de eleição, que o diálogo deve ser priorizado, que o respeito, principalmente as diferenças, e principalmente um discurso com violência política de gênero, porque quando fala de uma certa forma pejorativa, uma mulher, como ocorreu na semana passada, e novamente essa semana de uma mulher trans, tem a ver com o discurso de misoginia, machismo, é uma violência política de gênero. Além do mais, tratar uma pessoa com nanismo de uma forma pejorativa, como se fosse um circo. Isso não pode ser um presidente. Eu acho que essa casa precisa também se manifestar nesse sentido, porque senão essas pessoas se acham dona do poder, de poder fazer tudo, e ficam utilizando desse discurso sensacionalista, que infelizmente só prejudica a nossa democracia, e principalmente prejudica o processo eleitoral, que deve ser a partir de propostas, de projetos políticos para as cidades, e não com discurso de ódio, provocando sofrimento de pessoas, simplesmente por não aceitar muitas das vezes alguns comportamentos machistas e LGBTfóbicos. Se eu presidei no grande expediente, eu vou tratar de outros assuntos, e também poder contribuir com mais essa situação. Obrigado. Pode contar com o apoio dessa casa, deputada. Qualquer necessidade, a gente convoca a comissão, para que a gente possa acabar com esse tratamento, e com essa impunidade, que algumas pessoas vêm realizando no nosso estado. Com a palavra o deputado Luciano Pimentel. Senhor Presidente, senhoras, senhores deputados, imprensa, pessoas que nos acompanham das galerias, da TV Alese, servidores. Inicialmente, eu gostaria de saudar a todas as mulheres e aos homens lagartenses que aqui se encontram, e repudiar de forma veemente o que tem acontecido através da fala desse radialista denegrindo a imagem de pessoas. Os meios de comunicação são concessões públicas e não podem ser usadas para denegrir a imagem de ninguém e nem campanhas que não sejam ilícitas, que não sejam republicanas. Cada pessoa tem direito de ter o seu posicionamento e por ter o seu posicionamento não pode ser cobrada e nem denegrida por isso. Então, eu quero me solidarizar com todos vocês e dizer que também encampo um voto de repúdio nessa casa legislativa a atitude desse radialista. Mas, senhor Presidente, para a comunicação, a Unali criou recentemente um colegiado permanente de secretários-gerais das mesas diretoras. E, para a nossa felicidade, o coordenador-geral desse colegiado permanente será o nosso talentoso, inteligente e muito competente doutor Igor Albuquerque, que vai representar a Sergipe na presidência, na coordenação geral desse colegiado, que terá como coordenador adjunto o diretor da mesa do Estado de Pernambuco. Portanto, isso tem muita relevância, que é mais uma pessoa do Estado de Sergipe a ocupar um espaço significativo na representação da Unali, que é a entidade que congrega todos os parlamentos e os 1059 deputados estaduais do Brasil. Portanto, eu acho que todos nós, deputados sergipanos, todos nós sergipanos, e essa Casa Legislativa deve se sentir orgulhosa e honrada com a participação tem mais dois minutos, deputado. com a participação de doutor Igor Albuquerque, que vai, é mais um sergipano, para mostrar a força do nosso Estado, a cultura do nosso Estado, a intelectualidade do nosso Estado, para que os outros Estados brasileiros tenham o maior conhecimento do que a gente faz no Estado. portanto, parabéns doutor Igor, por essa nova missão, e dizer que nós todos estamos orgulhosos pela sua escolha para compor a coordenação desse colegiado permanente. Era isso, e dizer que a Unali, inclusive, no dia de ontem, um ex-presidente da Unali, o Sandro Heleno, Sandro Locutor, recebeu o título de cidadania sergipana nesse plenário, mostrando a representatividade que a Unali tem e que cada vez mais se fortalece com membros sergipanos. Era isso, senhor presidente. passamos ao grande expediente com a palavra deputada além do Brasil. bom dia, novamente, presidente, vou falar somente para o senhor e para o Garibaldi, hoje está babado aqui, mas é sobre isso. Mas eu tenho muitas coisas para falar aqui, mas com o pessoal aí, eu acho que o Sérgio Reis está inscrito também, ele é para falar antes de mim, mas quando ele não está aqui, eu vou trazer outros assuntos para depois a gente poder falar sobre o ocorrido, que está ocorrendo, infelizmente, não são práticas somente lá em Lagarto, a gente teve outra situação envolvendo uma travesti lá em Itabaiana, que depois, um tempo depois, ela foi brutalmente assassinada, e esse discurso, claro que a gente não é culpabilizando, mas é só para ter uma ideia de como isso pode potencializar comportamento de violência. Eu estava conversando com a ex-deputada Goretti, a deputada, porque quem foi deputada, eu sempre vou dizer que eu serei, mesmo que eu não seja reeleita, presidente, eu sempre serei deputada, a primeira travesti, mulher trans, deputada, e ela está me contando que Natália, que é a mulher trans envolvida, está com receio até de sair, porque isso acaba gerando uma comoção, discurso de ódio, que aconteceu também com o Jaqueline, que acontece diariamente com nós, pessoas trans. Eu estava comentando com o Goretti que eu tenho vários processos correndo na justiça. Algumas pessoas, presidente, que eu nem comentei ainda, até mesmo um assessor parlamentar lá da Câmara Municipal de Aracaju foi condenado pela transfobia, eu não divulgo porque eu percebo que essas pessoas querem isso, se colocaram em um lugar, dizem que somos nós, pessoas LGBTs, mulheres, pessoas negras, indígenas, que querem se colocar de vitimismo, tal, mas eu não divulgo porque, infelizmente, é proposital. Eles fazem isso porque muitas pessoas que estão lá no Congresso Nacional, Garibaldi, estão lá sem nenhum projeto, sem nenhuma atuação política efetiva, só estão lá porque perseguem, porque destilam discurso de ódio e, infelizmente, esses discursos entram em sintonia com a grande parte de pessoas que não têm coragem de dizer, mas acham que realmente esses discursos são necessários. por isso que a gente precisa de estratégia para que essas pessoas não tenham proveito de toda essa repercussão, mas a gente vai sim buscar justiça, a gente vai sim combater qualquer tipo de comportamento que gere violência, que gere discriminação, que provoque sofrimento, seja de mulheres, sejam da comunidade LGBT, de pessoas com deficiência, da população quilombola, da população negra, indígena, e é sobre isso. Bom, senhor presidente, sobre, eu ia falar no pequeno expediente, mas por causa da situação eu deixei para falar agora no grande, sobre o Conselho Estadual de Cultura, porque abriu o Conselho essa semana as inscrições para o cadastramento de novas instituições culturais com o objetivo de consolidar e ampliar o registro de novas entidades do Conselho. Só que o babado é o seguinte, a contratação é que para as inscrições, a contradição, na verdade, é que para a inscrição foi dado um prazo de apenas quatro dias úteis, ou seja, abriu segunda-feira, dia 26, embora foi divulgado somente no dia 27, na terça-feira, e já encerra amanhã, sexta-feira, dia 30. Quem quer ampliar a representação das entidades do Conselho não estabelece um prazo curto desse que restringe e dificulta, senhor presidente, a organização das instituições interessadas para entregar a entrega da documentação, porque essas instituições precisam organizar a documentação exigida. E a cultura deve ser um direito de todas as pessoas e não um privilégio para quem tem mais recursos ou proximidades com o poder público. Então, eu deixo aqui minha reflexão, vejo que as pessoas que estão aqui no governo, principalmente da área de comunicação, que possa ver que esse prazo possa ser estendido, porque se o governo realmente quer ampliar as entidades participativas no Conselho, não pode dar um prazo de quatro dias sendo divulgada já em cima. Ontem só foi sair no perfil do Instagram da Funcap ontem à tarde, ou ontem à tarde, meio-dia, lá para meio-dia. Então, é dificultar a participação das entidades que lutam a favor do fortalecimento da cultura do nosso Estado. Senhor presidente, também eu vou falar sobre outra situação que envolve não diretamente a discriminação, o preconceito, mais um comportamento que é a questão do aumento do bullying nas escolas. Porque ontem, dia 29 de agosto, foi lançado o grupo de trabalho técnico para enfrentamento ao bullying, ao preconceito e à discriminação na educação, instituído pelo Ministério da Educação, o MEC. E em sua primeira reunião técnica, no auditório do Conselho Nacional de Educação em Brasília, foi apresentada a composição do GTT e a metodologia dos trabalhos a serem desenvolvidos nos próximos meses. E além de contribuir na formulação de políticas educacionais, de enfrentamento ao preconceito e discriminações aos espaços educativos, o grupo participará de seminários e conferências sobre o tema, tendo como objetivo a elaboração de um relatório com recomendações ao MEC voltado a desenhos de programas, modelos de governança, avaliação e monitoramento dessas políticas. Esse grupo que foi criado, que na verdade é um grupo de trabalho técnico GTT, é lançado em meio à repercussão do caso mais recente de bullying na escola, que teve um desfecho trágico, com o suicídio do menino Pedro, que tinha apenas 14 anos, era bolsista de um grande colégio particular lá de São Paulo, o colégio Bandeirantes, e sofria com bullying de colegas de sala de aula por ser gay, além de ser gay, negro e de origem humilde. Em casos como esse, é importante discutir o papel e a responsabilidade de todo mundo do Estado, das e dos governantes, de nós legisladores, da escola, dos professores e também dos pais e mães, porque eu sempre digo que ninguém nasce sendo preconceituoso, ninguém nasce discriminando, infelizmente, todo esse tipo de comportamento de preconceito, discriminação, bullying, ele é construído socialmente, por causa de certos comportamentos, principalmente contra a nossa população LGBTQIA+, que sempre foi vista de forma caricata, de zombaria, eu gosto sim de levar um pouco de leveza, de alegria, mas isso com respeito, isso a gente, nós pessoas trans, LGBTs, infelizmente, tinha até pouco tempo atrás, eu vinha no carro conversando, que não poderia nem se assumir como LGBT, mesmo sendo professores, mesmo sendo artista, quiçá, parlamentar, são poucos e poucas parlamentares que têm a coragem como eu de assumir, porque sabem do preconceito, do bullying, mas a gente está aqui enfrentando e contribuindo para desconstruir esses comportamentos que são construídos socialmente. E a gente só desconstrói, presidente, com diálogo, com discussão, com respeito, e não tratar as pessoas LGBTQIA+, como palhaças, como zombaria, ou então, como aconteceu recentemente, no caso que está sendo discutido hoje, que é a forma de tratamento em relação a uma mulher trans, que faz o seu trabalho nas mídias sociais, que tem uma visibilidade e que, por isso, acaba sendo foco de perseguição, de preconceito e discriminação. Em casos como esses, é muito importante também a gente cobrar do poder público ações efetivas, discussões, capacitação, deputado Luciano Pimentel, para os profissionais em todas as áreas, seja de comunicação, seja nos serviços públicos, para que as pessoas não se achem no direito de fazer o que quiser, porque, ah, sempre foi assim, é mimimi, agora, não pode fazer nada, não pode, porque antigamente, mulher, e até hoje, mulheres são assassinadas simplesmente por serem mulheres, por tipo de comportamento. O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA mais do mundo. 90% das mulheres trans e travestis, elas são expulsas do meio familiar, escolas, profissional, e 90% estão na prostituição, e eu fui uma delas que fui empurrada na prostituição, porque eu não tinha referência de nós, pessoas LGBTs, ocupando espaços de poder, principalmente na política. Então, espero que essa mobilização sirva também para que outros profissionais, antes de falar certas falas preconceituosas, pensem bem antes e não fiquem perpetuando esse discurso. E não podemos nos responsabilizar enquanto sociedade que mantém as estruturas do racismo, do machismo, do capacitismo, da gordofobia e da LGBTfobia em pleno funcionamento, omitindo e negligenciando os seus efeitos sobre as crianças e adolescentes do nosso país. Quando uma criança sofre ao ponto de tirar a sua própria vida, perdemos todas, todos e todos nós. Minha solidariedade para a família de Pedro e o meu empenho em transformar a luta dessa família e também para que ninguém mais passe por essa dor. Mas, infelizmente, a população LGBT e principalmente quando tem uns agravantes de recorte racial, recorte social, como envolve questão de gordofobia, acaba tendo três vezes mais potencialidades de cometer suicídio. E a gente só vai evitar isso, é importante política, mais na educação, não só a educação formal, mas principalmente na formação do nosso dia a dia, na educação social, na educação familiar. Bom, falando sobre discriminação ainda, eu não sei se tem alguma lésbica hoje aqui, porque hoje, dia 29 de agosto, é celebrado, seu presidente, o dia nacional da visibilidade lésbica. A criação da data tem como principal objetivo o foco no combate à lesbofobia, ou seja, o preconceito contra mulheres lésbicas. Todo mundo sabe que é mulheres lésbicas, mulheres que vivem, que têm relação, seja afetiva, sexual, com outras mulheres, podem ser mulheres trans contra as mulheres trans, mulheres trans contra as mulheres cis, mulheres cis contra as mulheres cis, todas as mulheres. E quando há um recorte, eu tenho uma amiga que é uma amiga trans, que é lésbica, que é sapatão, ela levanta a bandeira e sofre preconceito, porque como é que você deixa de ser homem para querer ser sapatão, eu disse, o que é que tem nada a ver minha identidade de gênero com minha orientação sexual? Eu não sou trans para satisfazer o homem, eu sou trans porque eu me sinto bem a partir dos padrões de gênero feminino, eu sou uma mulher trans heterossexual, presidente, mas eu poderia ser lésbica, podia ser assexuada, que muita gente tem também preconceito, que é uma pessoa assexuada, uma pessoa que não sente necessidade de fazer relação, eu podia ser bissexual, que eu tenho inveja de quem é big, que pessoas que eu acho maravilhosa, babadeira, que pode se relacionar tanto com homem, tanto com mulher, de repente eu estaria casado com um homem babado, que me traísse, aí já aconteceu comigo, presidente, aí eu digo, não quero mais saber de homem, aí passo 15 dias, olha eu apaixonada, e se fosse opção, Pimentel, né, que o povo não é opção, é isso, porque vocês querem, é safadeza, se fosse isso, nunca mais eu queria me relacionar, porque todos os homens que eu encontrei até hoje, agora, é babado, só que eu termino e digo, não quero mais saber de homem, então não é orientação sexual, Chico, não é uma opção, é da gente, que a gente já nasce, e se fosse opção, eu pelo menos eu queria ser bissexual, né, que essa pessoa que tem essa capacidade maravilhosa de poder se relacionar tanto com pessoas do mesmo gênero, né, no caso lésbica, e ou gay, ou pessoas, né, do gênero diferente, como infelizmente eu sou, porque eu sou uma mulher que infelizmente, Pimentel, só se sente atraída e me relacionei por pessoas com identidade masculina, por homem, então, por isso que é hétero, porque hétero são pessoas diferentes. Vai querer a parte? Vai me interromper? Vai, eu estou falando de umas coisas babadas, para ver se eu me recomponho, vai. Deputada Alinda, bom dia, bom dia, colegas. Só para fazer um adendo, que a resolução 003 de 2024, ela não foi regida pela Funcap, não foi ela que definiu, foi o Conselho de Cultura que fez, que definiu essa resolução. Então, a definição desses, do cadastro dessas entidades foi determinando, nada pelo Conselho de Cultura e não pela Funcap. Obrigado, deputada. Muito obrigada pelo esclarecimento, deputado, porque justamente, então, quer dizer que as atuais pessoas que estão no Conselho não querem mudança, porque se quisessem, pelo menos, daria um tempo maior para que as outras empresas interessadas pudessem se inscrever. O que a gente percebe é que não. Mas, eu estava falando, gente, eu já entendi, eu estava falando sobre o dia, porque hoje, líder do governo cristiano, hoje é o dia nacional da visibilidade lésbica. Você sabe o que é uma pessoa, uma mulher lésbica, que se relaciona com outro. Aí, eu me empolguei, estava falando que eu queria ser, pelo menos, bissexual, porque quando eu tivesse terminado o relacionamento com o cafajeste, eu não me relacionava de novo. Mas, infelizmente, eu não tenho essa predisposição, tanto para ser lésbica, nem tanto para ser bissexual. Ou seja, hoje é uma data fruto da luta e da resistência de mulheres que desafiam a norma, o preconceito e o patriarcado. Por isso, hoje vamos realizar uma roda de conversa no Centro de Excelência Santos Dumont com o tema Visibilidades Outres, a ocupação de mulheres lésbicas em diversos espaços da sociedade. E contaremos com a presença de Lidiane de Melo Drapala, que é psicóloga social, Roberta Brito Lima, que é professora e doutorando em linguística, Daniela Bento, que é escritora e também para o Jéssica Araújo, que é roteirista e co-criadora do podcast web série Fala Potia. Potia é um nome também que se refere às pessoas lésbicas. Bom, seu presidente, não vai dar tempo, mas como o senhor vai me dar três minutos ainda, vai dar para eu falar sobre o marco temporal, porque ontem a nossa mandata realizou um debate no Centro de Excelência José Rollemberg Leite, muito importante sobre a tese... Mais três minutos. sobre a tese do marco temporal aqui no Brasil, que teve a presença da nossa assessora Débora Arruda, que é indígena do povo Aranã, Iago Serigil, Tupinambá, do povo Tupinambá, e Luan Carvalho, de Ancestralidade, Cariri Chocó. E essa tese do marco temporal, que infelizmente quer demarcar somente as terras quando a Constituição foi promulgada e que os povos indígenas estavam nessa terra, vai de encontro a uma luta histórica de retomada dos povos originários às terras que eles... que usurparam deles. Porque, infelizmente, os livros de história não contam a verdade. Não houve descobrimento do Brasil. Houve invasão. Invasão é o que os europeus, os portugueses, espanhols, fizeram há 524 anos. O que está acontecendo é que essas populações, esses povos indígenas estão lutando para reaver o território onde eles foram perseguidos, dezimados, e tiveram não só o seu território perdido, mas a sua cultura, as suas línguas. E eles precisam muito dessa retomada como já está acontecendo aqui, lá no povo Chocó, no Porto da Folha, no povo Funcachó, ali em Pacatuba, em Neópolis, e que a gente está aqui demonstrando todo o apoio a essa luta. E amanhã, para encerrar a semana do Agosto Indígena, a gente vai realizar uma panfletagem sobre justamente esse tema do marco temporal e falando da importância da luta e resistência dos povos originários no nosso país. É isso, seu presidente, muito obrigada e desejar um bom final de semana e desejar que essa situação que está ocorrendo em Lagarto e outros municípios que envolvem violência política e principalmente violência política de gênero, seja realmente que a gente consiga acabar e silenciar essas pessoas que usam discurso de ódio para poder perseguir e para querer também se favorecer a partir de um sensacionalismo barato. É isso, seu presidente, muito obrigada. Ainda no grande expediente, deputado Sérgio Reis, tem a palavra. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz mais uma vez a tribuna desta casa é para relatar mais uma vez um crime que vem sendo rotineiramente feito no município de Lagarto. Olha, queria registrar aqui a presença de Natália que esta semana mais uma vez foi agredida verbalmente, humilhada, insultada e agredida de forma vil pelo senhor Paulo do Vale, um pistoleiro intelectual que de quatro em quatro anos aparece no município de Lagarto para fazer o serviço dos coronéis daquela cidade para tentar de forma truculenta, ameaçadora impedir que as pessoas tenham opinião, tenham voz e que tenham o seu direito de liberdade de pensar de votar em quem quiser. Hoje, meus senhores, eu venho aqui à tribuna desta casa pedir ao senhor secretário de Segurança Pública, doutor João Eloy, ontem eu já conversei com o governador Fábio Mitidieri sobre este problema, mas pedir ao senhor secretário que encaminhe senhor presidente uma força tarefa para o município de Lagarto. Não só para combater este tipo de crime, mas outros crimes que estão sendo cometidos, senhor presidente, por pessoas que se acham acima da lei, por pessoas que se acham no direito de cometer crimes e achando elas que irão ficar impune. Hoje, está sendo com Natália, semana passada já foi com uma outra candidata à vereadora do município de Lagarto, a Jaqueline, e como ainda não se teve uma resposta à altura, os crimes continuam sendo cometidos por este cidadão, vamos assim dizer, se pode ser chamado de cidadão, que tem se escondido atrás destes poderosos, destes coronéis da política municipal, mas que esta casa não se furtará, senhor presidente, de vir aqui defender os interesses e os direitos dos cidadãos e cidadãs, deputado Paulinho, da nossa gente. Sergipe é um Estado democrático, Lagarto tem, por sua vez, o berço da cultura enraizado no sangue do Lagartense, o sangue da paz, o sangue do trabalho, mas que vez ou outra, alguns coronéis se acham no direito, no dever, de querer burlar a lei, de incitar o povo, de incitar a violência contra as minorias, e você Natália, você como cidadã lagartense, não tenha medo não tenha receio, porque o Estado de Sergipe tem autoridade policial para lhe proteger, o Judiciário e o Ministério Público estão atentos a esta criminalidade que está sendo implantada no município de Lagarto e tenha certeza absoluta que o seu direito será assegurado, você não está só, veja quantas mulheres aqui no plenário vieram defender esta causa que não é só sua, esta causa é de todos nós, e eu como parlamentar, como lagartense, tenho dever de vir a esta tribuna, defender a você, defender as mulheres e defender o direito de livre expressão de cada um, é importante ressaltar, senhoras e senhores deputados, que ela no dia de ontem foi ameaçada de morte, eu não sei se minha assessoria chegou a trazer para a gente poder colocar aqui no vídeo, a quantidade de mensagens de ameaça de morte que ela recebeu, e pasmem senhores parlamentares, quando as pessoas se sentem, tem medo de que algo vai acontecer, elas usam de forma anônima, não aparecem, compram telefones estranhos, senhor presidente, lá em Lagarto não, os bandidos, os criminosos, eles não tem medo da justiça, eles se sentem protegidos pelos coronéis da política de Lagarto, que nada irá acontecer contra eles, e eles dão nome, vão nas redes sociais de forma clara, insultar a justiça, desafiar a justiça, e tentar amedrontar as pessoas que têm um posicionamento político diferente deles, é preciso dar um basta nesta política coronelista, da velha política do município de Lagarto, a política de Lagarto, ela precisa ser modernizada, precisa ser feita com urbanismo, com democracia, de forma republicana, as diferenças políticas devem ficar no palanque, elas não devem ser encampadas para o lado pessoal, muito menos para o lado da violência, não só da violência física, mas da violência psicológica, que estas mulheres vêm sofrendo ao decorrer deste período, até porque, nobres deputados, Lagarto é um dos maiores municípios do estado de Sergipe e não existe política para as mulheres, Lagarto é um dos maiores municípios do interior do estado de Sergipe e não existe uma secretaria que possa defender os interesses das mulheres. Lagarto é um dos maiores municípios do estado de Sergipe, senhor presidente, e Lagarto infelizmente não tem nenhuma política pública que possa ajudar estas mulheres. É preciso entender que cada vez mais é importante as políticas públicas da igualdade. E aqui, deputada Linda, eu quero te agradecer pela sua luta, pelas suas palavras, mas principalmente pela sua luta nesta casa em defesa dos interesses dessas mulheres, dessas minorias que são oprimidas muitas das vezes por pessoas que não têm a menor condição de estar livre. Este elemento, ao meu ver, senhor presidente, já deveria estar na cadeia, porque atacar da forma vil, criminosa, como ele atacou, não só uma, mas outras mulheres incitando a violência contra essas mulheres, este elemento, ele já deveria estar na cadeia. não não só ele, mas quem financia, é preciso buscar quem está financiando o pistoleiro intelectual que está lá ofendendo, humilhando e cometendo crime um atrás do outro no nosso município, através dos meios de comunicação das redes sociais. é preciso também que o sindicato dos jornalistas veja a postura deste criminoso e reavalie a possibilidade dele continuar atuando como jornalista, como locutor, em rádios, eu não sei se ele consegue mais nem trabalhar em rádio, porque são processos e mais processos, se você olhar a ficha corrida dele, senhor presidente, não se consegue encontrar mais nenhum bem, é processado, é condenado a pagar pelos danos morais pelos quais ele comete e a justiça não consegue, deputado Luizão, encontrar bens. Então, ele se sente livre para continuar cometendo os crimes contra a honra das pessoas, por quê? Porque ele está impune. então é preciso que a justiça de Sergipe e o Ministério Público que tenha atuado de forma firme, consistente, independente, assuma este caso para que ele sirva de exemplo para outros casos que porventura tentem fazer aqui no nosso Estado. porque se ficar impune, deputada Linda, irá incentivar a outros crimes, irá ser motivo de incentivo para que outras pessoas possam fazer o mesmo. É preciso dar um basta. Nós vamos sair daqui, nós vamos até a Secretaria de Segurança Pública conversar com o Secretário de Segurança para que ele pegue este caso e monte uma força-tarefa que não fique no esquecimento, que não entre na fila. Este caso tem que ser apurado, tem que ser investigado e tem que ser finalizado com a prisão deste elemento que está desonrando as mulheres, as minorias e o povo da nossa cidade. Eu quero, senhoras e senhores deputados, trazer aqui a minha solidariedade à Natália, esta mulher que está sendo ofendida nas redes sociais, que está sendo ameaçada, deputada Linda, claramente nas redes sociais, com nome, com telefone, que está sendo chantageada, inclusive sendo chamada por algumas pessoas para mudar o seu posicionamento nas redes sociais, achando que a pessoa é uma mercadoria e o interessante, deputada Linda, eu não conhecia a Natália, a Natália, ela é uma blogueira, senhor presidente, que passou por uma dificuldade no município relacionado à saúde. Ela foi a um posto médico precisar de atendimento, chega no posto médico, não tinha médico, deputado Cristiano. E quando isto aconteceu e as pessoas que têm caráter, que têm valor, ela foi às redes sociais reclamar da falta de médico. Aí começam as ofensas, aí vem a milícia digital que existe em Lagar, uma quadrilha. E aí ela começou a mostrar os desmandos, os desmantelos da administração municipal, ruas buracadas, falta de medicamento nos postos de saúde, as mães com cílios atípicos, sem nenhum tipo de atendimento, começou a mostrar a falta de merenda escolar nas escolas, e aí começa a vir os ataques, aí começa a vir as ofensas, aí começa a vir, deputada Linda, as ameaças de morte, de tomar uma surra, de quebrar os dentes, para tentar impedir que ela consiga exercer o seu direito como cidadã. E é inadmissível nos tempos de hoje aceitar esse tipo de violência psicológica também. Por isso que eu vir aqui na manhã de hoje, senhoras e senhores deputados, na defesa não só da luta em defesa do que aconteceu com Natália, mas de todas as mulheres que passam por esse tipo de violência física, psicológica, seja dentro de casa, seja na rua, nós temos o dever como parlamentar, como cidadão, defender esta bandeira. E nesta casa aqui, enquanto eu estiver aqui, eu não me calarei, não me furtarei de vir aqui denunciar e estar ao lado das pessoas que precisam deste tipo de apoio. Eu quero, continuando aqui nas nossas palavras, dizer uma coisa que é importante para todos que não sabem o que é passar pelo que a Natália está passando. Ontem eu estive na casa dela, numa casa simples, lá do bairro Matinha, e ela estava aos prantos, que não sabia o que fazer, começa a pensar besteira, né, Lina? Começa a pensar besteira, e você vê uma pessoa que tem uma casa muito simples, muito humilde, e você veja o que é ter caráter. Os nossos adversários mandaram emissários oferecendo rios de dinheiro para que ela pudesse pensar diferente. E veja o que é a integridade do cidadão, porque talvez a pessoa mal tem onde morar, mal tem o que comer, o marido trabalhando fora, podia pegar aquela montuada de recursos financeiros, dizer, olha, agora pelo menos eu vou me embora, vou ficar lá com meu marido, vou dar uma declaração aqui e vou embora. Não. Ela disse, minha mãe já passou por um problema de saúde, Sérgio. Minha mãe é a pessoa que eu mais amava na minha vida. Minha irmã passou por um problema idem aqui no município do Lagarto. Não tinha atendimento, não tinha médico. Eu, como cidadã, eu preciso fazer algo. Não só pela minha mãe, não só pela minha irmã, mas pelas pessoas aqui do meu bairro, que é um bairro periférico. Eu amo a minha cidade, eu amo o meu bairro e eu não consigo me sentir bem sendo beneficiada financeiramente. Eu quero que a minha cidade mude. Eu quero que a minha cidade tenha aqui, neste bairro, oportunidades de trabalho, de emprego. Eu sonho com isso, Sérgio. Então, aquilo ali me tocou no coração. Porque é uma pessoa de valor. Uma pessoa dessa tem que ser respeitada. Porque no mundo hoje em que a gente vive, difíceis são as pessoas que conseguem deixar de ser seduzidas pelas benécias do poder. E essa menina aqui tem um valor linda inestimável. Aquilo que o dinheiro não consegue comprar. E a gente tem que valorizar cada vez mais pessoas como ela. Pessoas como ela que nós temos que estar ao lado dela na defesa na luta e ajudando a ela a crescer a se desenvolver a estudar e a que ela tenha a independência que ela não dependa do estado que ela não dependa do município que ela tenha pelas próprias mãos o seu sustento mas acima de tudo tenha o respeito de cidadã porque ela pode ser quem ela quiser da forma como ela quiser e atuar na vida de cada um de nós com muito amor com muito respeito era isso que eu tinha para dizer por favor me perdoe deputada linda bom dia obrigado Sérgio Reis pelo pelo aparte mais uma vez quando eu falei no pequeno grande se eu não estava aqui presente para reiterar a minha solidariedade a Natália a Jaqueline que também sofreu e trazer uma reflexão aqui muito importante porque infelizmente Sérgio deputado presidente esses discursos eram naturalizados não só aqui em Sergipe no país de ter atar as mulheres trans as mulheres de forma geral só que quando era uma mulher trans era uma mulher negra era uma mulher da periferia esse sofrimento essa violência é mais potencializada e certas pessoas se achavam se acham hoje espero que esse caso sirva de exemplo para que outros profissionais e outras pessoas revejam seus posicionamentos não sei se o senhor lembra que tem uns dois meses atrás que ocorreu um caso semelhante com a menina trans que foi envolvida com o crime e a gente não está aqui defendendo como algumas pessoas quer defender bandido existe justiça existe o sistema de justiça no nosso país existe como o senhor trouxe a secretaria de segurança pública a gente não pode achar natural de pessoas acharem que devem fazer justiça com as próprias mãos e infelizmente por causa de discurso de ódio como esse ela que deveria ser investigada setenciada e punida como qualquer outra pessoa que comete o crime foi o que aconteceu em menos de 15 dias ela foi assassinada não sei se o senhor ficou sabendo o quanto certos discursos acabam propagando e fortalecimento e incentivando uma violência maior que é no caso o assassinato de nós pessoas LGBTs o Brasil seja o país que mais mata LGBTQI a mais e muitas as vezes posso continuar continuar claro é porque o senhor tende a autorizar claro então é porque é o país que mais mata em caso de mulheres trans e travestis é tão agravante que corresponde a 40% então todo o meu apoio a Natália que estava aqui mas saiu a Jaqueline a todas as pessoas que estão sofrendo a gente está acompanhando outro caso que aconteceu recentemente e que a gente não pode se silenciar a gente vai sim denunciar e não vai mais aceitar e tolerar esse tipo de comportamento principalmente com um profissional que exerce tanta influência na nossa cidade que são os comunicadores é isso muito obrigada tem mais 3 minutos deputado deputado Cristiano obrigado deputado Sérgio Reis eu quero fazer apenas uma colocação que na semana passada nós tivemos um caso que aconteceu no município de Capela com a vereadora Carla Alves caso de violência que nós trouxemos aqui na tribuna e na nessa em virtude dessa violência que vem acontecendo contra as mulheres nós protocolamos nós apresentamos a indicação ao secretário de segurança pública doutor João Eloy para que a DAGV tenha uma atuação no combate a esse tipo de violência que tem sido recorrente cada vez mais principalmente nesse momento político nesse momento eleitoral o qual nós estamos passando então a violência política de qualquer tipo ela não pode ser tolerada o respeito ele deve prevalecer acima de tudo e eu quero inclusive deputada Linda colocar disposição de vossa excelência caso a senhora queira sobre escrever junto comigo situação e oposição para que nós possamos assinarmos juntos essa indicação e que seja encaminhada a secretaria de segurança pública muito obrigado deputado Sérgio Reis são ações como essas que engrandecem aqui o parlamento conte também com o nosso apoio e dizer também deputado Cristina nosso líder que era importante senhor presidente que fosse encaminhado semanalmente aqui pra gente informações de como andam essas investigações o que é que a delegacia que recebeu esta queixa tem feito pra apurar este caso porque o que eu mais ouço Linda é o seguinte o que é que eu vou fazer mal sou em alguns casos não são todos e a minoria neste caso elas se sentem desprotegidas primeiro já no atendimento e aí o que é que acontece não é mais um caso e elas não se sentem seguras de que aquela queixa vai ser apurada de forma séria de forma celere e que a pessoa irá pagar por aquilo que ela fez então senhor presidente se possível solicitar a secretaria de segurança pública pra gente já saber o Jaqueline também se encontra ali como é que anda o andamento do processo do crime que foi cometido do senhor Paulo do Vale contra a Jaqueline e como estão as investigações também com relação a Natália já que Natália ainda foi mais grave há ameaças de morte veladas você vai morrer eu vou lhe matar coisas graves e a pessoa não se esconde fala em áudio mostra o número mostra a cara linda pode concluir deputado para concluir agradecer as mulheres que aqui estão na defesa na luta dos direitos das mulheres lá do município do lagarto e que estão todas unidas em pró dos direitos dos cidadãos das cidadãs e de uma lagarto livre democrática e aonde o respeito às diferenças seja realmente uma ação constante de todos lá no município do lagarto obrigado senhor presidente ainda do grande expediente deputado cristiano cavalcante senhoras deputados senhores deputados público imprensa aqui presente pessoas que nos acompanham através da internet ou da tv alese muito bom dia ocupa a tribuna na manhã de hoje para celebrar e registrar o aniversário de 191 anos de emancipação política do município da capela terra de um povo bom e acolhedor abençoado por nossa senhora da purificação e nossa senhora do amparo dona de uma cultura que transpassa gerações e leva o nome da cidade para todo o país mais que um registro de tamanha celebração esse pronunciamento é a reafirmação do meu compromisso com o povo dessa cidade que me escolheu como o deputado mais votado de sua história sem esquecer de tudo que foi feito nos últimos anos com o apoio do governo do estado diante de pedidos realizados por nosso mandato ou através dos esforços da prefeita Silvani entre os benefícios levados para o município está a reforma de sua delegacia a chegada de uma das companhias de ações táticas do interior vinculada ao Bepat e a ampliação da infraestrutura e corpo de segurança a realização da décima edição do programa Sergipe Aqui se tornando pela segunda vez em sua história a capital do estado e recebendo mais de 150 serviços ofertados pelo governo fruto dessa parceria e de nossa articulação foram realizadas obras importantes de infraestrutura a exemplo de pavimentações asfálticas e a paralelepípedos bem como a conclusão do espaço cultural e social Dário do Acordeon sem esquecer que o governo do estado se tornou ainda mais presente no apoio à cultura a capacitação profissional e na melhoria dos serviços ofertados no município com a chegada nos próximos dias de um escritório do Detran no município também está em fase de conclusão a licitação para a realização da obra da SE 339 no trecho que liga a capela Nossa Senhora das Dores uma das nossas primeiras reivindicações enquanto parlamentar e que deve ser iniciada em breve além disso não poderia deixar de mencionar que enquanto deputado estadual destinei recursos aplicados em obras e serviços além de apoiar diretamente instituições locais a exemplo do Esporte Clube Rio Branco e do Hospital São Pedro de Alcântara em tempo se faz necessário registrar que o momento que capela vive é a prova de que a credibilidade do município que tem a prefeita Silvani uma gestura exemplar aguerrida e comprometida foi completamente restaurada gostaria também senhor presidente colegas deputados de registrar fatos importantes relacionados ao governo do estado prova viva da consolidação de políticas públicas que vem sendo aplicadas em Sergipe no tocante a geração de emprego e renda dados do cadastro geral de empregos de empregados e desempregados o Caged do Ministério do Trabalho e Emprego revelam que Sergipe encerrou o mês de julho com saldo de 1.264 empregos formais o que representa um crescimento de 146% em comparação com o resultado de julho do ano anterior quando foram registrados 514 novos postos em números reais tivemos um saldo de quase 20 mil novos postos de trabalho que foram gerados durante a gestão do governador Fábio Mitidieri com a perspectiva de crescimento diante do processo de qualificação profissional realizado por meio do programa qualifica Sergipe que já esteve presente em mais de 25 municípios fruto de uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado do Trabalho o Ministério do Trabalho e Emprego e o Senai que segue um processo de ampliação além disso Sergipe ocupa o segundo lugar entre os estados do Nordeste e o nono lugar entre os estados com melhor infraestrutura do país de acordo com dados divulgados essa semana pelo ranking de competitividade dos estados do Centro de Liderança Pública subindo seis colocações nos últimos dois anos como resultado desse avanço o governo do estado tem procurado apoiar e ampliar o número de empresas que se instalam aqui a exemplo de duas novas plantas do grupo Maratá apresentadas pelo grupo empresarial José Augusto Vieira ao governador Fábio Mitidieri que devem ser instaladas até dois mil e vinte e seis totalizando um investimento de mais de novecentos e cinquenta milhões de reais e que poderá gerar mais de dois mil empregos em nosso estado diante desses dados é importante mencionar que por meio do PSDI foi considerado considerado um dos programas um dos maiores programas de desenvolvimento que atrai dentro do nosso país e que foi atualizado no ano passado por meio de um projeto de lei que tramitou nessa casa legislativa o governo busca fomentar novos investimentos e fortalecer os já existentes oferecendo incentivos para a implantação ou expansão de empresas para os segmentos industrial comercial e de serviço somente em dois mil e vinte e três e dois mil e vinte e quatro esses incentivos foram aprovados para oitenta e seis empresas se instalarem ou ampliarem suas operações um investimento combinado de aproximadamente um bilhão quatrocentos e oitenta milhões associado a perspectiva de criação de cerca de cinco mil cento e sessenta e nove empregos diretos ao todo o programa beneficia cerca de trezentas e setenta empresas gerando aproximadamente trinta e dois mil empregos em todo o estado por fim é importante ressaltar que o governo tem também atuado na construção de medidas fiscais e jurídicas voltadas para a atração de investimentos e um dos principais passos dados foi a aprovação da lei complementar três nove sete que foi aprovada por esta casa e instituiu o marco fiscal estadual tornando Sergipe um dos poucos estados a ter uma legislação própria que garante a obrigatoriedade do equilíbrio entre receitas e despesas com isso o espaço mantém seu baixo o estado mantém o seu baixo endividamento da solidez fiscal e do respaldo dado pela Secretaria do Tesouro Nacional ao mesmo tempo que prepara novos investimentos que contarão com o que contaram com o respaldo desta casa visto que as operações de crédito aqui autorizadas permitirão o investimento necessário para a realização de investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana rodovias modernização da saúde logística equipamentos turísticos e culturais acesso a recursos hídricos tecnologia e transporte entre as obras um novo viaduto que fará a intercessão de duas das principais amenidades da capital Aracaju além da construção de uma nova ponte a reconstrução de 520 quilômetros de rodovias e a pavimentação de estradas no interior além disso por meio do acelera sergipe serão investidos mais de 120 milhões de reais aplicado em 80 pequenas e médias obras que serão realizadas em 49 municípios como a reconstrução e melhoramento de rodovias e a construção de mercados desta forma colegas deputados o governador Fábio Mitigieri vem preparando sergipe para um futuro sólido pautado no compromisso com o desenvolvimento do nosso estado muito obrigado antes de finalizar presidente eu queria só registrar amanhã mais uma uma edição do programa sergipe aqui na cidade de Nossa Senhora de Lourdes onde obras de serviço serão assinadas e mais de 150 serviços levados a população de toda a região e principalmente do povo lurdense muito obrigado senhor presidente antes de encerrar a sessão queremos comunicar que na próxima segunda-feira às 16 horas aqui no plenário de autoria do deputado Sérgio Reis teremos a sessão especial de entrega de título de cidadão Sérgio Pão ao doutor Enedino Ferreira da Silva Filho é autoria do deputado Sérgio Reis declaro encerrada a sessão e convoco outra para a próxima terça-feira no horário regimental Sérgio Reis Sérgio Reis Sérgio Reis